Olá, hoje nós vamos falar aqui sobre investimento e mais especificamente sobre uma figura que vem ganhando importância no mercado, que é o assessor de investimento, aquele profissional que ajuda você a escolher onde investir o seu dinheiro, evitando riscos e buscando as melhores oportunidades. E estamos aqui com dois representantes de uma das três maiores plataformas de investimentos do Brasil, o Safra Invest. E estamos aqui com Maurício Ceará, que é o diretor do Safra Invest, e Fabrício Turgantes, que é da área de produtos e relacionamentos. O que faz o Safra Invest hoje? Como vocês atuam no Brasil? Bom, primeiro, tudo bom? Bom estar aqui com você, falando. Bom, o Safra Invest é uma, como você disse ali, é uma plataforma em que a gente tem aqui plugado alguns parceiros, que são os escritórios de assessoria, e eles ajudam a gente a distribuir o jeito Safra de investir por todo o país, na realidade. Então, a gente tem vários estados do país ali, escritórios que basicamente assessoram os clientes do investimento e alguns outros produtos também, com a nossa visão sempre 360 aqui. Mas é um modelo diferente do tradicional dos bancos, mas é um modelo também que já vem há um bom tempo já sendo bem difundido no mercado. E acho que a principal característica, e por que a gente também gosta desse modelo, é a proximidade que o investidor tem junto ao assessor e a preocupação do assessor entregar a melhor oportunidade, a melhor forma de investir para o cliente. Então, acho que esses são os dois principais fatores ali que levaram a gente, como banco, a também adotar essa forma de distribuir investimento. Turgante, você podia falar um pouquinho sobre como o Safra Invest se tornou o terceiro maior do mercado em apenas quatro anos? Primeiro com bastante trabalho, vamos combinar aqui, mas acho que na verdade o que fez foi uma marca muito forte, fez a gente conseguir ganhar espaço. Quando a gente nasce era um momento um pouquinho mais difícil, início pandemia, mas a gente foi conseguindo ganhar atração, a marca ajudando bastante, um movimento natural que vinha acontecendo no mercado de crescimento desse negócio, desse modelo de negócio de assessoria de investimentos. E a gente, o fato de ter uma marca forte, bons produtos, boa curadoria, isso fez a gente conseguir alcançar esse terceiro lugar do mercado, mas muito em função da gente conseguir chegar em lugares que a nossa rede de agências não estavam antes, ou não estavam, ou não estão até agora, e em lugares que a gente começou, na verdade, um processo de crescimento, em lugares não óbvios. Então, quando a gente vai para lugares não óbvios, você começa a ganhar capilaridade, quando você vem para lugares maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, a sua capilaridade aumenta, você consegue alavancar o seu crescimento. Então, essa foi uma estratégia que a gente fez, a gente começa em lugares separados, lugares mais longes, não grandes centros, e depois a gente começa um processo de crescimento, e logo a gente alcança o terceiro lugar dessa indústria. Ô Ceará, você podia falar um pouquinho mais, para quem está nos assistindo, a importância do assessor de investimento. Na hora de você escolher o investimento, por que é importante você escolher um bom assessor? É muito parecido com a escolha de médico, a gente costuma usar esse exemplo bastante aqui. Quando você tem uma dor de cabeça ali, você dá um Google e fala, putz, vou tratar com tal remédio. Quando essa dor é um pouco mais complexa ou não passa, você vai efetivamente no médico, e normalmente no médico de confiança. Então, eu acho que o assessor é um pouco disso. Por quê? No final das contas, o assessor acaba cuidando de um bem bastante importante, que é o patrimônio que você tem. A gente fala muito de investimento e tal, mas o assessor, com o passar do tempo, ele vai conhecendo a vida do investidor. Então, ele sabe, em determinado momento, quando o investidor vai precisar usar um pouco mais de caixa, e aí ele tem que ter uma aplicação ou um ativo que tenha mais liquidez. Quando ele está investindo para levar um filho para o exterior, ou quando ele quer trocar o imóvel. Então, em cada momento, ou ele vai se aposentar. Então, em cada momento, você tem um tipo de alocação diferente, você tem que escolher produtos diferentes. E para o investidor fazer isso no dia a dia, é um pouco mais complexo, porque ele tem o seu dia a dia ali. Então, o que a gente vê no mercado, o investidor contrata efetivamente o assessor por alguns motivos específicos. Então, eu quero formar um patrimônio, eu quero deixar o patrimônio para o meu filho, ou eu quero levar meu filho para estudar, uma série de coisas. E aí, ao longo desse período, ele vai criando a confiança com o assessor, e ele passa a indicar para mais clientes. Então, o assessor é importante na vida do investidor, não só no momento para comprar ou vender um determinado ativo, mas para conseguir montar o objetivo que o investidor tem para frente. Então, acho que... E aí, a escolha da pessoa que está lá é muito importante. Porque você está transferindo uma responsabilidade muito importante. Esse é um patrimônio de 20, 30, 40 anos que você está sendo lá assessorado. Você não passa a gestão, porque não é essa a função do assessor, ele não pega o dinheiro e faz o que ele quer. Ele assessora o investidor. Então, ele dá algumas recomendações, seguindo as alocações dos analistas, mas ele ajuda o assessor a tirar dúvida, uma série de coisas, e tenta levar o melhor investimento para o determinado risco que tem. Então, você escolher muito bem esse assessor é super importante para que você tenha sucesso lá na frente, ou para que você tenha o resultado pré-estabelecido com as devidas correções de rotas que devam acontecer ao longo do período. Certo. Só complementando, o que a gente costuma dizer, o cliente escolhe o assessor muito por uma função de relacionamento que ele vem construindo, e esse cara vai acompanhando a vida financeira de um cliente durante muito tempo. Então, é muito comum você ver o assessor muito próximo do cliente, e por isso que nasce a assessoria, inclusive. A assessoria nasce por ser uma coisa muito próxima do cliente. Como você leva isso para regiões que nem sempre estavam tão próximas, o assessor acaba sendo aquela pessoa próxima, quase aquele médico das finanças daquela determinada região. E aí, o que a gente vê muito acontecendo, o assessor ser o cara... O cliente não liga só para falar de investimento, liga para falar de outros assuntos. Ah, vou trocar de carro. Eu compro, eu pago a vista ou financio? Eu faço isso, eu faço aquilo? Então, o assessor acaba sendo próximo do cliente em outras frentes, que nem sempre é só o investimento. E aí, a gente consegue ajudar o cara em algumas outras frentes aqui também. E vocês atendem não só pessoa física, também empresas. O que o Safra Invest oferece para o cliente pessoa jurídica? Na verdade, o assessor do Safra Invest, ele oferece exatamente todos os mesmos produtos e serviços que o banco oferece para todos os clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, tudo que tem em uma agência do banco, tudo que tem para um produto de uma empresa no banco aqui, o assessor também tem para oferecer no Safra Invest. Então, é exatamente o mesmo produto e serviço, desde operações menos sofisticadas, como o fluxo de caixa, o investimento de uma PJ, até as operações mais estruturadas, uma operação de crédito, um financiamento de longo prazo, um leasing de uma aeronave. Então, exatamente todos os produtos e serviços que o banco oferece, o assessor também oferece para o seu cliente na ponta. Eu acho que o grande diferencial que o Safra Invest trouxe para a mesa é conseguir ter esta visão ou entregar para o parceiro uma solução mais completa. Nasceu com investimento, como todo mundo hoje opera, mas, dado que a gente já tem uma estrutura, um banco por trás, que consegue ofertar todos os produtos, não faria sentido a gente trazer uma plataforma para ser um negócio mais repetitivo, parecido com o que as outras plataformas já tinham. Então, o nosso modelo de atuação, e eu acho que isso que fez, até pegando um gancho do que fez a gente acelerar, foi exatamente isso, porque a gente veio com uma visão e com uma solução para integrar todo o ecossistema do banco com o nosso assessor, com o escritório. Então, isso a gente não vê muito na prática, dado que é o que a gente fala aqui, a gente já tem a operação de PJ, a gente dá crédito para PJ, a gente faz leasing de aeronave, faz uma série de coisas. Por que não estender isso para o assessor? E acho que com a mudança da legislação, isso alavancou, ficou mais simples essa estrutura. Mas, o grande diferencial da gente é esse, é conseguir entregar lá na ponta, para o meu parceiro, e para que o escritório entregue para o cliente dele, todas as soluções disponíveis no banco e estar disponíveis para o nosso parceiro. E completando mais uma vez, desculpa, a gente vê na prática o assessor atendendo muito a pessoa física. E é por isso que a gente nasce com a visão 360. Para entregar para esse assessor que já existia na indústria, uma visão 360. Você atende a pessoa física do cliente, por que não também atender a pessoa jurídica daquele cliente? Certo. O Ceará, você citou a mudança na legislação. Você podia falar um pouquinho o que significou essa mudança? Que mudou a nomenclatura, até. O profissional era o agente autônomo, hoje ele é o assessor de investimentos. O que mudou no mercado com isso? E o que mudou especialmente para o cliente investidor? É, acho que a gente teve duas grandes mudanças aqui, duas legislações, a 178 e a 179 aqui. Acho que o grande impacto, se a gente tiver que separar em duas, acho que o primeiro é, uma tratou efetivamente da profissão, que passou por essa mudança de nome, mas mais do que isso, permitiu que o assessor pudesse ser multivínculo, ou seja, ter mais de uma instituição atendendo, e ele pudesse ter uma empresa que conseguisse atender o cliente em todas as linhas de negócio. Antes, ele tinha uma sociedade lá e que todo mundo teria que ser sócio, você não podia ter funcionário, e agora não, agora ele consegue montar uma holding em que ele tem o serviço de assessoria, ele também pode ter o serviço de seguros, de correspondente bancário, então, essa legislação ajudou a aumentar um pouco o leque de atuação, de modo geral. E a outra, que eu acho que aí sensibiliza e impacta um pouco mais cliente, é a que vem de transparência da remuneração. E aí, a mudança ainda está acontecendo, está em discussão ainda, as formas de que isso vai ser implementado, mas ela vai deixar mais transparente para o investidor final a remuneração e os conflitos, os possíveis conflitos de interesse que o assessor tem na distribuição. E aí, por que isso é bom? Acho que deixa mais claro para o investidor o quanto ele está pagando pelo serviço, efetivamente, mas abre um leque para várias discussões e para vários outros modelos de negócio que a gente vê evoluir também em outros países, principalmente Estados Unidos ali, que a gente serve sempre como nossa referência, eles estão sempre um pouco à frente ali, mas a gente vê um posicionamento mais claro em que o cliente pode escolher, ou ele vai poder escolher a opção de pagar por operação que ele faz, que é o modelo atual, ele vai poder pagar um negócio que a gente chama aqui de fee-based, ele paga um valor específico sobre a carteira e consegue operacionalizar. Isso traz também o mundo, é um pouco mais claro, das carteiras administradas. Então, acho que a mudança da legislação, ela ajuda a dar mais transparência para o investidor, mas ela abre algumas oportunidades de negócio que elas ficavam meio bloqueadas ali, de uma certa forma, na legislação antiga. Acho que a legislação veio se adaptando à própria evolução do mercado. Então, acho que quem ganha no final é o investidor, que vai ter mais opção e mais clareza nos serviços que estão sendo emprestados. Dentro dessa regulamentação, existe um ponto da primeira resolução que o Ceará trouxe, você traz um profissionalismo muito grande para o negócio. O business evoluiu substancialmente em alguns anos, consequentemente trouxe mais responsabilidade para esse negócio que ficou maior. Então, esse é um ponto extremamente importante para o investidor, porque os escritórios de investimentos, os assessores de investimento, passam a ter níveis de governança que eles não tinham antes. Então, isso passa a ser uma obrigatoriedade daqui para frente. Então, isso, de fato, se torna bem importante para o investidor como negócio. Ele passa a ter um business mais fortalecido, de fato. Certo. E sobre o cenário atual de investimentos, o que você diria? Tem alguma mudança mais... Por exemplo, queda de juros mais recentemente? O que isso está mudando? Aumenta a oferta, naturalmente, de produtos de maior risco. Nesse cenário, é mais importante ainda a presença do assessor. O assessor, num cenário de juros mais baixos do que a gente tinha antes, ele tende a conseguir ter uma capacidade de ofertar maior para o cliente. Mas eu acho que o principal ponto é a percepção do cliente. Quando você tem uma queda de juros, como nós tivemos recentemente, a percepção de melhora do cliente começa a ficar um pouco mais ajustada e ele passa a ter um apetite a ativos mais sofisticados dali para frente. Consequentemente, ele passa a olhar para ativos, como você bem colocou, de mais risco. Os fundos imobiliários, os fundos multimercados, os ativos de bolsa. E isso é uma parte importante do trabalho do assessor de investimentos, que ele consegue oferecer esses produtos... Porque esse é o DNA dele, ele nasceu desse negócio. Então, consequentemente, ele consegue ter essa oportunidade de estar falando de coisas mais sofisticadas com o cliente. Consequentemente, ele consegue ter uma alocação melhor, fazer um trabalho de diversificação da carteira do cliente melhor. Então, o cenário de juros, de fato, traz esse ponto bem importante para o investidor e para o assessor que, na ponta, está ali para ofertar os melhores produtos para o cliente. Exato. O Ceará, o Safra Invest vem crescendo ano a ano. E, para esse ano, parece que a expectativa é continuar crescendo e isso deve abrir mais oportunidade para quem quer trabalhar como assessor de investimentos. Qual é o perfil do profissional que vocês buscam para trabalhar nessa área? Acho que é uma pessoa que tem a ver empreendedora, alguém que gosta muito de lidar com o cliente, se preocupa com o cliente, que precisa entender um pouco do mercado financeiro. Acho que você tem algumas etapas, a gente tem alguns programas aqui de formação, tem uma rede de educacional aqui, que é o J. Safra Academy, que ajuda a formação também desse profissional. Mas eu acho que se eu tivesse que resumir, é a ver empreendedora e gostar de tomar conta de cliente. Não tem uma figura ideal, mas acho que a ver empreendedora e ter a responsabilidade junto ao cliente ali é muito importante. O resto ele vai adquirindo ao longo do tempo e a gente ajuda nessa formação, a gente ajuda nessa expansão com os nossos diversos programas de treinamento aqui e até de ajuda dos escritórios. O cenário é positivo esse ano para o mundo dos investimentos? Eu acho que o cenário é sempre positivo para o investimento. Eu acho que o investidor e as pessoas têm muito a máxima, está num momento de crise e é ruim para o investimento. Na realidade, é ruim se você não está bem alocado. Como eu sempre falo, eu vim do mundo de Bolsa, então, para mim, você consegue ganhar dinheiro no mercado de alta, você consegue ganhar dinheiro no mercado caindo e até no mercado lateral. Desde que tenha um bom assessor. Desde que você tenha um bom assessor. Exatamente esse o ponto. Então, eu acho que você consegue, ao longo da alocação ali, e aí por isso que o momento de investir, eu acho que é sempre importante, é estar mais arriscado, a sua carteira pode estar mais agressiva ou menos agressiva de acordo com o cenário. É o que o Turga falou aqui. Putz, se você está num cenário em que a taxa de juros está mais alta, você tende a ter um movimento um pouco mais para a renda fixa. É um negócio mais seguro e que está pagando um prêmio bom. A hora que essa taxa de juros vem para 6%, 5%, a tua remuneração na renda fixa passa a ser pequena. E aí você precisa correr um pouco mais de risco. Só que não é só esse catalisador, não é só a taxa de juros que depende disso. Não adianta você querer correr um risco de bolsa, por exemplo, mesmo que a taxa de juros esteja baixa, se você não vê crescimento das empresas. Então, essa é a importância do assessor ali. Então, para mim, investimento sempre tem espaço para crescer, você tem momentos melhores, você tem momentos piores, mas eu acho que depende muito de como você está assessorado, para proteger a tua carteira, para apimentar a carteira, como a gente fala. Então, voltamos àquele tema. Ter um bom assessor é fundamental para que você tenha bons investimentos. Nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de agradecer ao Maurício Ceará, Fabrício Turgante, e lembrar você que nos assiste, que todas as análises das carteiras recomendadas do Safra e todos os produtos que o Safra oferece estão lá detalhados no portal oespecialista.com.br. Obrigado e até a próxima!